A sexta edição com presença do leilão Direito de Viver do Hospital de Amor de Barretos ocorreu nesse domingo no Taterçal de Leilões e se consagrou como a que mais houve a arrecadação de animais, sendo o 335. O valor a ser repassado para o hospital proveniente apenas do leilão será de cerca de 400 mil reais. Um dos organizadores do evento, Cleiton Farias, disse que a edição ultrapassou as expectativas. Visando a próxima edição do leilão, o organizador convida a população a participar e também a ser voluntária. Todos estão convidados para no próximo ano a gente fazer o sétimo leilão. E você é o nosso convidado e eu convido você a fazer parte deste trabalho. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho que nos satisfaz. Saber que nós estamos salvando vidas através da sua doação. O representante do Hospital de Amor, José Luiz, destacou a importância das arrecadações por meio de eventos como esse, para que o hospital continue ofertando com excelência e de forma gratuita tratamento contra o câncer no país. É um evento como esse que deixa o hospital todos os dias com as portas abertas. Hoje o hospital tem uma despesa de 60 milhões de reais. é o que faz com um evento como esse que as portas do hospital continuam com as portas abertas. As pessoas aqui da região, não só de compresa, como de toda a região, que queira doar para o Hospital de Amor, é só procurar a coordenação aqui da cidade. Eles vão estar fazendo a ficha e as pessoas que doar poderão estar com o seu nome cadastrado no hospital como doador. E é muito importante você fazer o bem para aqueles que estão lá em Barreiros fazendo o tratamento.